Hoje é o aniversário do nosso querido pastor Efraim, da dupla J. Viola e Efraim, lá na cidade de Capelinha, Minas Gerais. E gostaríamos de cumprimentá-lo com a santa paz do Senhor, pastor Efraim, juntamente com a tua família. E que Deus abençoe mais e mais a tua vida, que você possa continuar a ser essa benção que você é na presença do Senhor. Que Deus acrescenta muitos e muitos anos de vida, muita felicidade para você, juntamente com a tua família. E gostaríamos de oferecer um louvor para o seu elevo espiritual, pastor. É o hino intitulado Parabéns. Vamos louvar a Deus com isso, irmão João? Vamos louvar o nome do Senhor. Hoje é o seu aniversário Nós viemos aqui pra te ver Desejar muitas felicidades E cantar parabéns pra você Agradeço primeiro ao Senhor Pela vida que Ele te deu Pra você feliz aniversário Com as mais lindas bênçãos de Deus Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns nessa data querida Desejamos mil felicidades E também muitos anos de vida Ao que ver tão feliz nesse dia Nós sentimos feliz Nós sentimos feliz